Há um tempo atrás eu fiz um vídeo contando a história dos jogos de luta, citando os primeiros jogos com imagens e vídeos. E fui passando cronologicamente pelos jogos mais importantes e marcantes, mostrando a contribuição de cada um desses games para o estilo fighting games. Contei que os criadores do primeiro Street Fighter foram para a SNK. A partir desse acontecimento, Capcom e SNK tomaram caminhos diferentes. E no meio disso tudo nasce uma nova franquia que literalmente acaba com tudo. Vou deixar no card esse vídeo para vocês verem. E se você não viu, pausa esse vídeo agora e vai lá ver, pois é fundamental que você veja o vídeo anterior para continuar vendo esse. Nesse vídeo eu terminei no ano de 1992, ano que o jogo Mortal Kombat foi lançado. E eu juro para vocês, eu tentei, tentei falar menos de Mortal Kombat, mas não deu. Então, o vídeo de hoje vai ser só sobre Mortal Kombat. Nós vamos saber juntos no vídeo de hoje. Quem são os criadores do jogo? Como que foi feita a produção? Como é o game e todos os seus segredos? Todas as polêmicas envolvendo Mortal Kombat. As suas inspirações. E tudo que Mortal Kombat influenciou na cultura pop. Então, vamos começar. Os criadores. Antes de falarmos do jogo, vamos conhecer um pouco mais sobre as grandes mentes por trás desse grande sucesso. Estamos falando de Ed Boon e John Tobias. Ed Boon era um cara que sempre foi fascinado por jogos e tinha o Atari, o qual chamava carinhosamente de o fabuloso Atari. Quando adolescente, se interessou por programação e começou a fazer pequenos jogos em Basic, tomando assim gosto pelo negócio. Tempos depois, foi para a Universidade de Illinois e decidiu de uma vez por todas o que queria fazer. Escolheu Ciência da Computação e estudou até completar sua graduação. Depois do curso, em 1986, Ed conseguiu uma vaga de trabalho na Williams Entertainment, uma soft house em ascensão. Com John Tobias, foi praticamente o mesmo. Ele também tinha um Atari 2600 na sua infância, mas o que ele gostava mesmo era de desenhar quadrinhos. Passava horas se dedicando aos desenhos. E querendo unir o útil ao agradável, John decide ir para a universidade fazer computação gráfica. E lá, aprende programação também. E, em 1989, entrou também para a Williams Entertainment. A produção. A Midway, outra famosa soft house, se juntou a Williams para produzir um novo jogo. O motivo dessa união é que a Williams estava se especializando em digitalizar pessoas reais e incorporar isso a seus jogos. Já dentro da Midway, Ed Boom e John Tobias eram pressionados para criar um jogo que desbancasse Street Fighter 2, que estava no auge. Para vocês terem uma ideia, todo lugar tinha uma máquina de Street Fighter 2. E eles precisavam criar algo diferente, inovador e que chamasse a atenção. Eles tiveram a grande ideia de fazer um jogo baseado em artes marciais. E também tinha que ser dentro de um torneio que valesse o destino da Terra. Mas eles precisavam de um herói. Alguém que atraísse público para o jogo. Mas, quem poderia ser? Para explicar melhor, vou te contextualizar como que era aquela época. Estávamos na primeira metade dos anos 90. Filmes de artes marciais e brucutus se estapeando era o que mais tinha no cinema e na TV. Mas, naquela época, o ator que estava em alta era Jean-Claude Van Damme. Ed Boon não pensou duas vezes. Quis contratar o grande lutador barra ator de artes marciais. Seria um sucesso garantido. Mas, uma pena que não deu certo. Pois, a Midway e a Williams acharam a ideia um pouco cara, digamos assim. E negou o projeto na hora. Estavam sem Van Damme. Mas, tinham que continuar. Algo no mínimo curioso, é que mais tarde, Van Damme participou da porcaria, ou quer dizer, do filme baseado no jogo Street Fighter 2. Como Gilly. E acabou sendo o Gilly, também no jogo baseado no filme. Então, Van Damme não participou de Mortal Kombat. Mas, acabou participando do rival Street Fighter 2. Mas, quer saber? Eu acho que até não ter Van Damme foi algo bom. Porque, muitas fontes, dizem que, com o Van Damme, não teriam os famosos Fatalities. O Van Damme não ia permitir que arrancassem a sua cabeça, por exemplo, né? Já que mencionei Mortal Kombat, o jogo teria outros nomes. Como, Kumite, que é como é chamado o encontro das mãos em uma luta. Dragon Attack, ou Ataque do Dragão. Death Blow, ou Sopro da Morte. E, até mesmo, Fatality. Mas, Steve Rich, que era designer de Pinballs, disse que tinha que ser um nome fácil e forte também. E batizou o jogo de Mortal Kombat. John Tobias gostou, mas achou um nome muito simples. Tinha que ser um nome único. Então, ele trocou o C por K. E aí, Mortal Kombat, com K, virou um nome único. Ed Boon e John Tobias se cobravam muito para a criação do jogo. Eles queriam que fosse algo bem diferente e mais moderno em relação a todos os jogos que estavam no mercado. E, na minha opinião, eles conseguiram. Em Mortal Kombat, você poderia jogar com personagens reais em diversos cenários. Realizando golpes que, na sua maioria, foram gravados com os atores em movimentos reais. E esses atores eram especialistas em artes marciais. E como era feito isso? Isso é fácil de responder. Eles usavam um sistema de mapeamento de movimento. A técnica que possibilita levar o mundo real para dentro de um jogo. Naquela época, era uma inovação. Mas hoje, essa técnica é muito utilizada. Mortal Kombat foi um jogo feito com o mínimo de profissionais possíveis. Ed Boon e John Tobias fizeram praticamente tudo sozinhos. Desde a roupa dos personagens, sons e tudo que o game precisava. Vejam só essas gravações feitas pela produção do jogo. Que registrou cada movimento de sua criação. Desde a combinação de movimentos, simulação de combate, maquiagem, coreografia. Junto deles, na equipe, tinha alguém essencial. Um famoso lutador e mestre de Kung Fu. O incrível Daniel Pessina. Pessina teve um baita trabalho nesse jogo. Pois ele interpretou Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero e o ninja secreto Reptile. Quatro personagens. Dá pra acreditar? Pô, esse cara merecia ganhar um prêmio. O seu irmão e também praticante de artes marciais, Carlos Pessina, também interpretou um outro personagem. O Hayden, Deus do Trovão. Além de Pessina, tínhamos também outro lutador profissional. Ho Sun Pak. Que interpretou o Liu Kang. Temos também no elenco do jogo, os atores que interpretaram a Sonia, Elizabeth Malek e Kanon, Richard Divizio. Originalmente, Sonia não estaria no primeiro Mortal Kombat, que teria apenas seis personagens. Ela foi adicionada ao elenco quando o presidente da Williams deu mais tempo pra equipe refinar o jogo. Acredite, o personagem adicional seria Jax. Mas os produtores decidiram pela adição de uma personagem feminina. Sonia foi criada e teve a história dele aplicada a ela. Uma curiosidade é que Sonia é o nome de uma das irmãs de Ed Boon. E sua aparência é baseada na atriz e praticante de artes marciais, Cynthia Roche-Rock. Que também estava muito em alta na época. O jogo. Em Mortal Kombat, você é um dos sete personagens selecionáveis que entra em um torneio que ocorre de geração em geração. O torneio era uma forma de conquista legítima entre reinos de realidades paralelas, criados pelos deuses anciões. Como a Terra era próxima a ser conquistada, era preciso que o representante oficial da Exoterra obtivesse dez vitórias consecutivas. Nesse caso, a Terra já havia perdido nove. Sendo este Mortal Kombat o último para que o feiticeiro Chang Tsung e seu imperador conquistassem o plano terreno. Chang Tsung, chefe e anfitrião do torneio, é quem convoca você. E escolhendo entre um dos sete personagens, você tem a missão de vencer o torneio. Nele, você precisa passar por uma primeira etapa com seis lutas mano a mano. E uma partida Mihorn Match. Ou seja, uma luta contra você mesmo. Depois, três partidas contra duplas. Um subchefe, onde você encontra o temível Goro. Um brutamontes de quatro braços, que botava terror em todo o mundo. E finalmente, a batalha final contra Chang Tsung. Um boss que não é lá muito difícil, mas que pode se transformar em qualquer personagem do jogo. Entre essas etapas, temos um bônus stage, no qual você testa a sua força. E para vencer tudo isso, você tinha que usar o máximo das suas habilidades. E finalizar seus oponentes, que sim, era a parte mais polêmica e divertida do jogo. O que nós chamamos hoje de fatalities. Pois, diferentemente de seu concorrente, o Street Fighter 2. Em Mortal Kombat, o choque era muito maior. Sangues, tripas, cabeças voando, corações sendo arrancados. Foi com isso que Ed Boon e John Tobias vendiam o jogo. Violência. Sem dúvida, o game mais violento da época. Fazia o todo poderoso Hadouken do Ryu parecer um algodão doce. A polêmica. Ed Boon e John Tobias não queriam fazer mais um jogo de luta. E Mortal Kombat tinha sua própria assinatura. Com muita violência e sangue. E esse sangue deu o que falar. Pois Ed Boon não tinha limites. Que iria de qualquer maneira emplacar Mortal Kombat. Como o jogo mais jogado e mais comentado naquele ano. E não tenha dúvidas, ele conseguiu. Tanto que Ed Boon foi o grande responsável pelo governo dos Estados Unidos. Criar um órgão independente. Que indicasse as idades sugeridas para cada game. A violência exagerada do game motivou debates acalorados. Até mesmo os políticos dos Estados Unidos entraram na briga. Que culminou na criação do Entertainment Software Rating Board. O chamado ESRB. Que analisa os jogos e informa as idades recomendadas para cada um. E isso não é nada. Em 1993, em uma audiência sobre videogames violentos. O senador Joseph Lindenberg criticou a SEGA por um de seus comerciais de TV. Dizendo que o comercial promovia a violência. O comercial era descrito numa publicação da Weekly Header. Mostrando um rapaz que ganha o respeito dos seus amigos. Depois de vencer o Mortal Kombat. No final do comercial. O menino com raiva derruba uma bandeja de biscoitos. Que foi dada por seus amigos. Agora assustados com a capacidade de luta do garoto. Então o garoto fala. Eu disse que queria biscoitos de chocolate. Eu disse chocolate chip. Say it. Say it. Alguns anos mais tarde. Quando foi lançado Mortal Kombat Shaolin Monks. O comercial do jogo intitulado Sangue no Tapete. Que foi criado pela empresa londrina Maverick Media. Foi escurraçado pelas autoridades. Como apologia e glorificação a violência. O comercial mostra uma cena. Em que na sala de reuniões. Um senhor misterioso. Chamado de Sr. Lin. Instrui dois homens a lutar até a morte. Depois de alguns socos. Uma caneta é cravada no braço de um executivo. Em seguida. Uma jarra de água é quebrada na sua cabeça. E seu coração é arrancado do peito. Assim. O Sr. Lin. Finaliza o outro executivo decapitando com seu chapéu. Qual foi o resultado? Denúncia pesada. E uma ordem para que a Midway nunca mais repetia esse tipo de abordagem. Entendedores entenderão. Os segredos. Mortal Kombat foi pioneiro nos jogos de luta ao incluir personagens secretos. Jogos secretos e outros easter eggs. A maioria desses segredos eram acessíveis através de algo muito desafiador. E foi essa ideia que fez Mortal Kombat se tornar um dos jogos mais emblemáticos do gênero. Uma das maiores lendas urbanas que foi comprovada foi a existência de um ninja secreto. O Reptile. Depois de muitos rumores. Descobrimos que ao vencer uma luta no estágio The Pit. A ponte. Aquela que você dá um gancho e o cara cai lá na ponte. Sem sofrer nenhum dano. Não usar o botão de bloqueio. E aplicar um fatality no final. Podia-se desbloquear a lendária luta com Reptile. Que era uma fusão de Sub-Zero com Scorpion. É só você ver né? Azul com amarelo da verde. E claro, não podíamos esquecer do famoso código de sangue. Que até hoje é uma arma na console Wars. Sega vs Nintendo. Já que a versão de Super Nintendo não tinha sangue. Gerando várias piadas da concorrente. Outro easter egg bem famoso. Era o Ermec. Este surgiu de falhas do jogo. E acabou criando um personagem. Ele estava presente na tela de ranking. E aparecia às vezes. Fazendo surgir rumores que ele era um personagem secreto. Na verdade, era um erro do sistema. Que misturava as cores dos ninjas. Causando algo chamado Error Macro. Que no jogo era abreviado para Ermec. Resultando em um ninja vermelho. E seu nome na tela de ranking. Na verdade, era um contador de erros. Mas creio que o easter egg mais famoso. É com certeza o Toast. Que através de piadas internas da equipe. Fez uma pequena brincadeira. Aparecer em Mortal Kombat 2. E de lá para cá. Se tornou uma marca registrada da franquia. A imagem que aparece dizendo Toast no jogo. É de Dan Forden. Programador de jogos. E que também participava da equipe de Mortal Kombat. No cinema e na TV. Nos anos 90. Estávamos numa onda de filmes baseados em jogos eletrônicos. Impulsionados principalmente por Street Fighter 2. Você vê né? Street Fighter 2. Sempre na cola de Mortal Kombat. E Super Mario Bros. Mortal Kombat foi adaptado para os cinemas em 1995. Com o título de Mortal Kombat. O filme foi um sucesso de bilheteria. E ganhou o prêmio da BNI Filmes e TV Awards. Em 1996. Pela melhor trilha sonora composta por George S. Clinton. Mas quer saber? Esse filme do Mortal Kombat. Eu até gostava. O filme retratava o primeiro torneio da saga. Uma adaptação baseada no enredo do jogo. Aproveitando o sucesso do primeiro filme. Em 1997. Era lançado nos cinemas. Mortal Kombat Aniquilation. Dessa vez dirigido por John R. Lonetti. Dessa vez a história contava. A invasão de Shao Kahn ao plano terreno. Representada no jogo Mortal Kombat 3. Mas ao contrário do seu antecessor. O filme foi um fiasco. Tentaram lançar outra sequência. Intitulada Mortal Kombat Devastation. Mas o projeto foi engavetado. Devido ao grande fracasso do filme anterior. E também pela falta de coragem de investir na franquia. Mas vamos falar a verdade. Mortal Kombat nos filmes. Só o primeiro prestou mesmo. Em setembro de 1995. A USA Network. Exibia uma série animada. Baseada no jogo Mortal Kombat 3. Chamada Mortal Kombat Defenders of the Helm. Produzido pela Threshold Entertainment. E como era uma animação para o público infantil. A violência como sangue e desmembramento. Foi cortada. O desenho foi uma bomba. Evidentemente. Sendo considerado uma das piores coisas lançadas de Mortal Kombat. Eu também acho isso. No Brasil. A série foi transmitida pela Rede Record. Que foi criticada por reprisar muitas vezes. E logo depois. Acabou indo para o SBT. No total teve apenas uma temporada de 13 episódios. E foi muito viu. Em 1998. Chegava a série de TV. Mortal Kombat Conquest. Que durou de 3 de outubro de 1998. A 1 de junho de 1999. Exibida originalmente pela Turner Network Television. Com um total de 22 episódios. Sendo mais tarde exibida pelo SBT no Brasil. A série contava a história do grande Kung Lao. Um descendente do Kung Lao atual. Que foi responsável por salvar o plano terreno de Shang Tsung. E adivinhem. Também foi considerado uma das piores coisas de Mortal Kombat já feitas. Eita minha nossa senhora. Será que só jogo presta nesse negócio? Em 2010. A rede Machinima. Exibia a websérie Mortal Kombat Legacy. Fruto da repercussão positiva do curta metragem independente. Mortal Kombat e Rebirth. Ambos dirigidos por Kevin Takoren. A websérie contou com 9 episódios de 10 minutos. Que se dedicavam a apresentar os principais personagens da série. As inspirações. Ed Boon teve como grande inspiração. O filme Aventureiros do Bairro Proibido. Mas além desse filme. Teve outras personalidades da mídia. Que foram responsáveis pelos personagens do jogo. Olha só. Por exemplo. Shang Tsung é baseado no vilão do filme. Lopan. O Deus do Trovão Hayden. Foi inspirado em Lightning. Um dos três temporais. Outros filmes também foram utilizados. Como por exemplo. O visual dos personagens robóticos. Sector. Cyrix. E Smoke. Foram inspirados. E chupinhados do personagem do filme Predador. Liu Kang. Nem preciso falar. Bruce Lee Total. Também tem uma coisa engraçada. A ideia da criação do personagem Rain. Não veio de filmes. E sim de uma música. Do cantor Prince. Chamada Purple Rain. E faz todo sentido. A cor do Rain é roxa. Johnny Cage. Foi totalmente inspirado no ator Jean-Claude Van Damme. A roupa de Cage. É igualzinha. A que o ator usa no filme. O Grande Dragão Branco. E provavelmente teve muito mais. Se você souber aí. Fala aí nos comentários. Conclusão. Bom. Ed Boon e John Tobias. Juntamente da Midway. Pegaram um caminho totalmente diferente da Capcom e da SNK. Criando sua própria linha do tempo. Se tornando referência e um grande sucesso. Sucesso o qual foi inicialmente lançado. Somente para os fliperamas em 1992. E que mais tarde. O jogo foi expandido para os videogames domésticos. Como Super Nintendo e Mega Drive. Se tornando uma das maiores franquias de luta já feitas até hoje. E há de se concordar. Mortal Kombat faz parte do berço dos jogos de luta com louvor. Tanto para os fliperamas. Quanto para os consoles domésticos. Até hoje mantém um nível de excelente evolução e qualidade. Tá certo que teve alguns jogos aí que não foram tão bons. Mas hoje ela é excepcional. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Mortal Kombat. E eu tenho certeza que tem história pra caramba. Então enche o comentário aí. Só tem mais uma coisa. Como eu falei anteriormente. A SNK e a Capcom tomaram rumos diferentes. Nós já falamos da Capcom e do seu sucesso com Street Fighter 2. Então a Capcom vai ficar um pouquinho de lado. No próximo vídeo dessa série. Nós vamos entrar no mundo da SNK. Contando com detalhes como a empresa entrou de vez nessa briga. E não foi trocadilho não tá. Com uma ideia inovadora. Então não perde não. Ah um último recado. Eu vou deixar aqui na tela. O link pra você ver a primeira parte da história dos jogos de luta. Se você não viu. É fundamental que você veja. Pra entender. Por que que nós somos tão fascinados. Pelos fighting games. E se você já viu. Vale a pena relembrar. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.